Rodrigo Moraes, pré-candidato a vereador Cabo Frio 2016, pede a sua ajuda para acabar com os lixões de Cabo Frio, para que nós podemos ter uma coleta seletiva, para que nosso lixo possa gerar lucros para os nossos contribuintes, para que o cidadão cabofriense tenha dignidade. Rodrigo Moraes, pré-candidato a vereador Cabo Frio 2016, um abraço.